Ontem nós tivemos a super quarta, no dia 22 de março, e o Banco Central decidiu por manter a taxa Selic no patamar de 13,75%. O que não é uma surpresa, afinal já existia um consenso de mercado para que fosse dessa forma. E eu vejo muitas pessoas torcendo para que a taxa Selic suba ainda mais. Porém, isso, na minha opinião, é apenas uma falta de conhecimento. Afinal, juros altos não são positivos e levam, inclusive, a várias consequências para a economia. Porém, é uma das principais formas que o governo tem, sem causar danos irreversíveis, de combater a inflação. Mas não é algo que não causa danos. E a taxa de juros é um importante indicador da economia de um país e pode afetar uma série de variáveis econômicas. Quando ela está alta, isso pode ter os seguintes impactos na economia. Redução do consumo, ou seja, quando os juros estão altos, os juros cobrados em empréstimos e financiamentos são maiores. E isso pode levar a uma redução do consumo, já que as pessoas e as empresas tomam menos crédito emprestado dessa forma. Um segundo impacto seria o desestímulo ao investimento de empresas. Quando a taxa de juros está alta, os custos de financiamento ficam maiores para as empresas. O que pode desestimular o investimento e o crescimento econômico. E isso pode levar a uma queda na demanda por bens e serviços. E, consequentemente, a uma desaceleração na economia. O que leva ao terceiro impacto, que seria uma possível redução na inflação. E que é justamente o objetivo principal do Banco Central. Porque a inflação pode ser explicada como o desequilíbrio entre oferta e demanda. Nesse caso, a balança pesando mais para a demanda do que para a oferta. E frear o consumo e desestimular o gasto de dinheiro na economia tende a equilibrar essa balança novamente. Reduzindo assim os efeitos da inflação. Outro impacto seria a apreciação da moeda. E isso já é positivo. Porque quando os juros estão altos, os investidores estrangeiros são atraídos pelo país. Uma vez que podem obter melhores retornos. E isso pode levar a uma valorização da nossa moeda frente a moedas estrangeiras. E também teríamos um aumento no interesse de poupar em relação a gastar. Isso seria o custo-oportunidade do dinheiro. Porque com juros mais altos, as pessoas pensam duas vezes em gastar. Já que investir traz um melhor retorno. Então, em resumo, a taxa de juros mais alta pode ter tanto efeitos positivos quanto negativos na economia. E seu efeito dependerá do contexto econômico e das políticas adotadas pelo governo. E o momento atual é um momento de cautela, eu diria. Afinal, os juros americanos estão em patamares não vistos desde 2007. Porque também nessa última quarta-feira, dia 22 de março, a super quarta, o Fed optou por subir a Fed Funds Rate, que seria o equivalente da nossa taxa Selic aqui do Brasil, em 0,25%. Indo de 4,75% para 5% ao ano. E se nesse cenário o Banco Central do Brasil cedesse as frequentes pressões do governo para baixar os juros, nós poderíamos ver o dólar ficando cada vez mais caro. E o que tem segurado ele nesse atual patamar é justamente a taxa de juros alta. Porém, tivemos uma sinalização do Fed de que o ciclo de alta da taxa de juros norte-americana pode estar chegando no seu fim. Muito disso motivado pelas recentes instituições bancárias que quebraram e que foram fechadas nos Estados Unidos. E que poderia sinalizar uma crise bancária, ou pelo menos o início de uma. Isso porque com a subida da taxa de juros americana, os bancos acumularam ao longo do tempo perdas em marcação a mercado. E por isso, se por algum motivo eles precisarem de dinheiro, terão que assumir certos prejuízos nesses títulos para conseguir liquidez. E com uma eventual queda na taxa de juros norte-americana, é provável que veremos também aqui no Brasil uma redução na taxa de juros. E as pessoas que torcem para que os juros subam ainda mais, são pessoas que não entendem ou não ligam para os efeitos da alta dos juros na economia. E nesse caso, só querem receber rendimentos cada vez maiores nos seus investimentos. Já que os investimentos de renda fixa, principalmente, se tornam mais atraentes. Uma vez que os juros pagos pelos títulos públicos e privados, são maiores nesse cenário. E é justamente sobre esses investimentos que eu vou falar agora nesse vídeo. Fala seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Porque dessa forma você me ajuda a continuar com o meu trabalho. Mas primeiro comenta aqui embaixo onde você está investindo com a taxa Selic no atual patamar de 13,75%, que inclusive já está nesse patamar há algum tempo. E algumas opções de renda fixa que ficam mais interessantes nesse cenário de taxa Selic mais alta, seria o próprio Tesouro Direto, que é um programa criado pelo governo para que pessoas físicas possam investir em títulos públicos e ainda financiar a dívida do governo. E investir em títulos públicos pode ser uma boa opção, principalmente para quem busca segurança e liquidez em um único investimento. Porém, vale destacar que nos títulos do Tesouro Direto, que são vários, com exceção do Tesouro Selic, você tem o efeito de marcação a mercado, que é a oscilação nas taxas dos títulos, e que pode gerar ganhos ou perdas no curto, médio ou longo prazo, a depender de para onde as taxas irão. Por isso, o único título que não sofre com isso são os títulos do Tesouro Selic, já que eles seguem a taxa Selic de certa forma. E só abrindo um parêntese aqui, com essa sinalização do FED e uma possível redução na Selic nas próximas reuniões do Copom, isso abre espaço para uma excelente oportunidade de marcação a mercado, com retornos que podem chegar, inclusive, a 40% ou 50%, e que será o tema de um dos próximos vídeos. Mas eu só vou trazer esse vídeo para vocês, se realmente vocês quiserem. Então, comenta aqui embaixo uma hashtag, eu quero, que eu trago esse vídeo em um dos próximos vídeos aí. E com a taxa de juros em 13,75%, o Tesouro Selic promete um retorno muito interessante. Para você ter uma ideia, investindo 10 mil reais no Tesouro Selic, após um ano, se essa taxa se mantivesse nesse mesmo patamar, você resgataria aproximadamente 11.141 reais. E além dos títulos do Tesouro Direto, você tem também títulos privados, que se beneficiam de uma taxa Selic mais alta, como os CDBs, que são certificados de depósito bancário, emitidos por bancos, e ainda são assegurados pelo FGC. Atualmente existem no mercado alguns CDBs interessantes, e alguns com taxas promocionais, indo até 200% do CDI. Então nós temos, no Banco Sofisa Direto, um CDB de 110% do CDI, que atualmente equivale a 15,01% ao ano, tem liquidez diária, vencimento em 3 anos, investimento mínimo de apenas 1 real, e investindo 10 mil reais, depois de um ano você pegaria 11.238 reais. Temos também no Banco Daicoval, um CDB que também rende 110% do CDI, equivale a 15,01% ao ano, de forma bruta, tem liquidez diária, vence em 2 anos, então você pode levar o título por 2 anos, tem investimento mínimo de mil reais, e se você investisse 10 mil reais depois de um ano, se a taxa Selic se mantivesse a mesma, você pegaria 11.238 reais. Temos também esse mesmo CDB de 110% do CDI no Banco BMG, com liquidez diária também, vencimento em 3 anos, investimento mínimo de 50 reais, e investindo 10 mil depois de um ano, você pegaria 11.238 reais. Tem também uma oferta exclusiva para clientes, com bom relacionamento com o Banco Sofisa Direto, que é um CDB de 115% do CDI. Equivale atualmente a uma rentabilidade de 15,70% ao ano, tem carência de 60 dias, então ele não tem liquidez diária após o investimento, só depois de 60 dias, tem vencimento em 2 anos, investimento mínimo de 1 real, e investindo 10 mil depois de um ano, você pegaria 11.295 reais. E eu lembro sempre que se você abrir conta no Banco Sofisa Direto, caso você não tenha conta, com o meu código de indicação, você recebe 50 reais ao investir a partir de mil reais em CDB, LCI ou LCA, com prazo mínimo de resgate de 12 meses. E ainda até o final desse mês de março de 2023, está valendo também o bônus turbo, onde investindo a partir de 10 mil até o limite de 50 mil reais, cumprindo essas mesmas regras, você recebe ainda 1% sobre o valor investido. Se você investisse, por exemplo, 10 mil reais, receberia 100 reais a mais, fora o bônus de 50 reais. Se investisse 50 mil, seria 500 reais, fora o bônus de 50 reais. Então corre lá e garante o seu bônus no Banco Sofisa Direto. Temos ainda no Banco da Ecoval, uma LCA de 95% do CDI, que equivale a um CDB de 122,6% ao ano, tem vencimento em 91 dias, e somente no vencimento é possível você ter o dinheiro de volta. Nesse caso, ele não tem liquidez diária. E é uma oferta que não aparece o tempo todo, aparece somente após as 8 horas da manhã, e geralmente some até as 9, 10 horas da manhã. Então se você quiser encontrar boas opções de LCIs ou LCAs no Banco da Ecoval, olhe no aplicativo logo após as 8 horas da manhã, que estarão disponíveis excelentes oportunidades para você. Tem investimento mínimo de mil reais, e 10 mil depois de 3 meses, que seria o prazo de vencimento, resultaria em 10.309 reais. Lembrando também que no Banco da Ecoval existe um bônus, assim como no Banco Sofisa Direto, só que aqui o bônus é de 100 reais. Os detalhes se encontram aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas de forma resumida, é só você abrir a conta com o meu código, que seria o CPF, tá aqui embaixo na descrição. E depois você investe 10 mil reais ou mais em qualquer investimento e permanece investido por 90 dias. Depois disso, você recebe 100 reais direto na sua conta. Agora, de investimentos promocionais, nós temos na corretora rica um CDB de 130% do CDI, com liquidez diária, vencimento em 60 dias apenas. E tem data limite para você investir em 31 de março, que seria 31 desse mês agora, às 15 horas. O mínimo de investimento é de 15 mil e o máximo é de 100 mil reais. Então, tem um valor mínimo um pouco mais alto. E o emissor é o Banco XP, que tem uma boa saúde financeira. Em um exemplo, investindo 15 mil, você teria, depois de dois meses, 15.320 reais. E 100 mil viraria 102.138 reais. No mercado pago, nós temos um CDB de 140% do CDI para o prazo de dois meses, com investimento mínimo de apenas um real, investimento máximo de 3 mil reais. E em um exemplo, investindo 3 mil, depois desses dois meses, você pegaria 3.068 reais. E na corretora rica, nós temos também um CDB de 200% do CDI, com liquidez diária, vencimento em dois meses e com data limite para você investir em 31 de março, também às 15 horas. Tem valor mínimo de investimento de apenas 100 reais e máximo de 3 mil reais. E o emissor também é o Banco XP. E investindo 3 mil, depois de dois meses, você pegaria 3.095 reais. E esses foram os investimentos que eu selecionei aqui nessa lista. Se você quiser que eu traga uma nova lista de investimentos, talvez com um prazo diferente, comenta aqui embaixo. E comenta também algum outro investimento que você acredita que deveria estar nessa lista e que eu não falei. E com isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, acredita que ele foi útil, te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você que está no canal te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.